Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para ver o histórico de aplicativos baixados pela Play Store, beleza? Então você vai estar vendo aí todos os apps que foram baixados na Play Store que estão instalados no momento no seu dispositivo e também os apps que já foram desinstalados em algum momento. Então o que você vai fazer é abrir o app da Play Store no seu Android. Aí você vai dar um toque ali em cima onde tem aquela busca para você pesquisar por apps e jogos você vai dar um toque na sua foto da conta da sua Play Store, beleza? No meu caso a minha foto é essa aqui, eu vou dar um toque em cima dela e agora nessa janela você vai na opção de gerenciar apps e dispositivos. Aí deve abrir essa janela aqui com uma visão geral e você vai mudar para a segunda aba, essa aqui de gerenciar. Você dá um toque nessa aba e aqui você vai ver a lista de todos os apps baixados na Play Store e que estão instalados no momento no seu dispositivo. Você consegue ordenar isso aqui dando um toque aqui do lado ele por padrão mostra os atualizados recentemente você dando um toque você consegue ordenar por nome os aplicativos mais usados e menos usados e por tamanho também. Infelizmente para os apps instalados no seu dispositivo você não consegue ordenar por ordem de instalação por ordem cronológica da época, da data que você instalou aquele app. Mas você pode mudar aqui em cima onde está instalados você alterna para não instalados aí ele vai mostrar a lista dos apps que você já baixou em algum momento na Play Store mas que no momento estão desinstalados você desinstalou eles. Aí nessa lista aqui de não instalados você consegue filtrar aqui do lado novamente por ordem cronológica ou seja, você vai colocar adicionados recentemente você vai marcar essa caixinha e ele vai mostrar os últimos apps que você instalou ali no topo, beleza? Pode ser que ele leve algum tempo para processar aquela requisição aí ele vai exibir a lista com os apps que foram instalados por último ali em cima e se você for descendo você vai encontrando os apps que já foram instalados em algum momento mas estão desinstalados no seu dispositivo só que há mais tempo, beleza? Então é isso galera espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! Tchau!